Fala galera, aqui quem fala é o Peck e com você aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, com o moço Mike junto com o Peck E galera, a gente vai mostrar dessa vez um novo minigame aqui no servidor do Hive MC que é bem legal né moço Isso mesmo galera, o nome do minigame é Gravity né moço Exatamente, que em português seria a gravidade e o minigame funciona da seguinte forma O seu objetivo é pular de uma altura bem alta no Minecraft, desviar de diversos obstáculos e cair lá embaixo em uma pocinha de água que vai ter É bem parecido com aquele título do The Dropper que é um minigame que vocês gostam bastante Só que dessa vez é multiplayer né moço Isso mesmo galera, então o objetivo de todo mundo é completar um percurso de 5 mapas e quem chegar em primeiro ganha Exatamente, então quem conseguir cair da maneira mais legal e certa no lugar certo ganha Então vamos lá moço Bora, bora, bora Olha galera, vai começar, então aqui a gente tem esse lugar que a gente tem que pular e conseguir encontrar água lá embaixo E daí quando a gente encontrar e cair na água a gente tem que entrar em um portal e esse portal vai levar pra gente pro outro mapa Quem chegar no caso e completar os 5 mapas primeiro ganha E ele tem um ranking, tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto Então vamos lá Mike, ver quem ganha isso aqui, enfim Mas é que tá, eu nasci pra isso Ó, eu esperei o povo ir pra eu perceber os erros deles e agora eu vou Ai cara, eu buguei aqui Eita galera, eu buguei Eita, peraí Cheguei Aí pô, eu cliquei pra tentar de novo, vambora Vim logo, peguei, vim logo, vim logo Uuuuh Nossa, vambora Aqui o portal galera, encontrei o portal Vambora Vamos lá galera É do meio das árvores Passei o primeiro O outro 2 aqui é as árvores Vambora Hum rapaz, isso aqui é complicado Corre, peguei Corre, homem Nossa, caramba na linha Cheguei galera, vamos lá Olha aqui o Sky das Maricach do meu lado Tô indo, mas cara Você tá me chamando aí na porta Tô chamando, tô chamando Oi, tô cá, tô aqui Cara, esse aqui eu não tô de nada nesse mapa Esse aqui é o topo galera No topo das árvores Dá muito guria, parece que você tá caindo pra frente Nossa, eu errei por um bloco Né, muito estranho né Porque você tá na verdade caindo Ai droga, errando Nossa, eu tenho um que é tão fácil Que eu vou até largar o mouse Eu não use o mouse Ah não, não Galera, eu tô errando mais fácil Por bobeira Porque tem uns galinhos no meio do nada Tem uns galinhos e as galinhas Meu Deus, que piada ruim Vambora Passei, passei galera Eu tô meio mal nessa Eu acho que eu acabei me ferrando um pouco Na próxima você vai ir bom Agora eu tô na mina Ah, esse aqui é muito fácil galera Mas a gente tá Porque você tá namorando com a mina Mas eu não sei se ela te namora Né, então Verdade hein Grande seu Jorge Vambora galera Vamos lá Vermelho Terceiro Beleza, eu tô no cinco Que é o wave Que no caso significa onda Que não tem nada a ver com onda Porque é um negócio vermelho Nossa, consegui Completei galera Vou chegar em quarto colocado Completei Quarto Mike, você ficou em terceiro Eu fiquei em quarto E o minigui Ficou do ladinho Você sabe o objetivo né O objetivo é a gente pelo menos Fazer uma viradinha Ou pelo menos ficar no pódio né É isso aí Esse é o objetivo Eu nem precisei falar Você já sabe Então vamos pra próxima Vamos pra próxima galera O minigui é bem rápido e dinâmico Dá pra jogar várias rodadas Vambora Vamos lá galera Segunda rodada Aqui o mapa O primeiro mapa é igual Mas os outros são diferentes São cinco mapas E as vezes sempre vai modificando Vambora Mike, vão logo Vambora Vambora Esse aqui a gente tem que fazer Tem o regandos ali Que ele tá regando as plantas E tá em primeiro né Vamos ver agora O outro é o cars Que é os carros E tudo de cair Cai no carro galera Cai no carro Tem filme da Pixar Ai tem que cair no carro mesmo Cai no carro Boa, caímos no carro O portal tá ali do lado Vamos entrar no portal Mike, vambora Vamos na bala O outro é as árvores Nossa Tá regando Você tá regando as árvores Ele não vai chegar Vambora filho Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora galera Vambora Ah não, quer chegar em terceiro não Esse é o maior pra ganhar dois Na verdade você tá em segundo Eu que tô em terceiro Eu acho Não sei se tem alguém na frente ali Vambora O Spears quer dar Mandinga Tranquei ele Tranquei ele Tranquei ele Ai droga, eu caí Eu caí Nossa, mas esse aqui é muito fácil Nossa, eu caí porque eu tô pulando muito mal Vem, cara Que pacanha Eu tô indo, eu tô indo Eu caí Eu caí mal Eu caí mal Vai galera Eu perdi muita posição Mike Não, não tem o cara Ah droga Ele chegou em primeiro As cores Chegue em segundo Vai, vai, vai Cheguei em segundo Nossa Urpou Na próxima a gente consegue Chegue em terceiro Mentira que eu não chegue em terceiro Nossa O bombonco chegou na sua frente Como que o bombonco chegou na minha frente Eu acho que foi por dois segundos Um segundo Sabe por que ele chegou na sua frente? Por que? Porque ele bomboncou Ok Depois dessa piada galera Acho que a gente pode encerrar o vídeo aqui Não, eu tô brincando Mas enfim Vamos outra rodada Vamos ver mapas diferentes né moço Vambora? Vamos ver e chegar em primeiro segundo Vamos lá Vamos tentar Esse é o desafio mesmo hein Vamos de novo galera A gente percebeu Na verdade descobrimos Que não tem muito mapa Então infelizmente Ai droga Caramba É que o minigame é novo O minigame é só agora Eu não consigo passar nesses Spears Ele me confunde Olha lá O que eu tenho que fazer nesse mapa aqui? Pega que você só siga sua vida Só siga sua vida Nossa galera Eu passei no lugar mais difícil do mundo Passei O portal tá ligado Mike eu não vou chegar em primeiro né Se juro por tudo Pega esse aqui eu vou tentar chegar em primeiro Tranquei Tranquei o primeiro Esse aqui eu tô fadado ao não Oxi Vamos lá no mapa em Spears Tranquei o primeiro Nossa o cara é mais rápido que um trovão Vambora 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 Tem um Akito aqui galera Vambora Tô confiante Entrando no portal Tô no mapa bounce Ai Nossa esse bounce é de cara Não tem Mike Nossa esse bounce tem que pingar E cair no portal Ai Pinguei 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 Entrei Nas árvores Ai bem que eu vou ganhar em primeiro Para aqui Não O cara tá na minha Cheguei 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 Vai vai Ah Mike você ficou em segundo Eu vou ficar em terceiro Vou ficar em terceiro Vou ficar em terceiro Boa Cheguei em terceiro Não tem mais um Ah droga Tem mais um mapa Eu achei que era o último Sabe por que eu cheguei em última vez Depois Eu vou explicar por que Eu vou explicar por que Nossa tem um chão que derreteu ali Nossa galera Tem um chão que derreteu ali Eu não tô conseguindo Ah droga Droga Essa aqui é muito difícil Que tá de noite Ah não galera Esse aqui é meu ponto fraco Esse aqui é meu ponto fraco Não pode ser Sabe por que eu não consegui Que eu bati a cabeça na pedra Perdi velocidade Que ela passou na minha frente Nossa Aí ó galera É que acontece né Eu achando que eu vou ficar em terceiro Porque eu achei que era o último mapa Fiquei em quinto Não mas tá em quinto Ao menos de 12 Tá bom Pelo menos a gente descobriu Um carro novo Não Um mapa novo Que é o Descobriu um carro novo Que é o Ronald Civil Não A gente descobriu Um mapa novo Que é o Bounce Que você tem que bater no chão Subir e cair Eu gostei desse minigame Só que a única coisa que eu achei É que tipo assim Os mapas Obviamente tem alguns mapas Que são mais difíceis Mas no geral São mapas bem fáceis né Pô Net Não tem difíceis não É tudo fácil hein Né então Meio confuso Mas enfim Vamos mais uma rodada galera Pra ver se a gente consegue encontrar Algum outro mapa novo também né moço Então vamos lá Bora Vamos lá galera Vai começar Eu acho que esse aqui tem mapas novos Vamos lá A gente tem que cair lá no carrinho Ai tá todo mundo na minha frente Sai na minha frente Vai 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 no carro galera Chegamos no carro Chegamos no carro agora A gente sai na velocidade galera Já faz a curva aqui Já embala E a gente vai pro Shake Que é um mapa novo Nossa Shake eu nunca fui não Ah esse aqui me confunde Mais que eu Ai droga Esse me confunde Nossa esse é difícil Esse é difícil Ai é pro outro lado Pé aqui 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 é pro outro lado Nossa como que eu consegui acertar Vai vai Mike Vai Mike Vai Mike Vai Mike Vai Mike Ó esse aqui é legal hein É diferente né Esse oceano diferente também Olha que legal Da hora parece que eu Estou procurando mesmo Caindo na boca do povo Caindo na boca do povo Cheguei já Mike Passei Toma no mine No minecraft Vambora Caindo no mine Eu vi Olha aí ó Vai rir do irmão Vai rir do irmão Ah não Eu vou conseguir completar Olha lá Droga Pé aqui eu tô em primeiro Vé aqui Ai completei em primeiro Pé aqui Vai em segundo Vai 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 Segundo Nossa Boa galera Desculpa Desculpa Dois mapas novos Essa foi a boa hein Foi a boa hein E sabe E sabe que eu fiquei em segundo Mike Foi rir do irmão Você riu do irmão E ficou em segundo É a regra É a regra É a regra hein galera Mas enfim Depois aqui dá uma contagem Obviamente Basada no Quando a primeira pessoa Chega aqui no caso Foi o Mike A partida acaba E aí todo mundo vai pro lobby Mas enfim Mike Eu gostei desse minigame Eu achei ele bem legal Se vocês quiserem jogar Galera na descrição Tem um IP Entrem lá e joguem Infelizmente tem poucos mapas E a grande maioria deles Pra ser sincero É bem fácil Mas eu acho que conforme o tempo Vai passando Eles vão adicionar vários Vários mapas E os mapas vão ficando Cada vez mais difíceis Porque eu não sei se vocês sabem Os mapas são medidos pelas cores Enquanto a cor mais forte Mais difícil ele é Verde, amarelo, vermelho Então se eu não me engano Acho que um vermelho Que é o Wave Então acho que vai adicionar mais Né moço E também o minigame É bem novo Ela lançou realmente esses dias Então com certeza Vão adicionar mais Pra ficar mais difícil E desafiador Esse minigame Exatamente Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deja em favorito A gente se vê no próximo vídeo do canal E tchau Tchau galera Tchau galera Tchau